O que foi aquilo que eu ouvi, o que foi aquilo que eu ouvi, eu não quero ser traidor, tu queres ficar, Paulo e Lídia, para este excelente senhor, ele até me veio ao ouvido, perguntar qual era o valor. Ah, calado cantador, ah, calado cantador, meu cantado é judeu, e Lídia, vou-te dizer, e quando morres vais para o teu, mas olha, és bem-te o lindo, não há valor para a mulher como eu. Aqui tenho a Liliana, aqui tenho a Liliana, e fez o que Deus quiser, e-lhes concordar comigo, e vai ouvir o qualquer, os homens não eram ninguém, tem a ajuda de uma mulher. E vai ouvir o qualquer, e vai ouvir o qualquer, que eu tenho minha virtude, e é uma excelente mulher, uma mulher com atitude, se não sabias, oh Diana, é auxiliar de saúde. Portanto, vai da Liliana, eu não quero ser impostora, e ao toque da concertina, diz que és uma mulher com valor, mesmo se trata de um anjinho, que me deu agora uma dor. Às vezes és tão impostora, às vezes és tão impostora, a cantar a desgarrada, foi para o meio das mulheres, o meu colega camarada, olha a comissão é como tua, sem a Liliana, não és nada, agora deu-te uma dor, para acabar com a virua, Liliana não te faz nenhum favor, caga-lum, galinha e perua, vai buscar uma ingestão, e espera a ingestão no cu. E que eu te vejo o olho nu, e que eu te vejo o olho nu, saíste-me uma frã de prenda, e há no que disseste-te estou, até uso boa fazenda, mas com carguei como tu tens, só uma injeção de encomenda. Saíste-me uma louva prenda, saíste-me uma louva prenda, por atalho e viela, agora eu vou cantar, até vou jogar de tribela, a minha por luz corno na testa, também tenho o nome de Daniela. Só que esta é uma bonzela, só que esta é uma bonzela, saiam de barras pareadas, a tua era bandiela, o meu coração na hora de entrada, só que esta baniela aqui, vou deixar-me passar para a minha casa. No meu coração se arrasa, no meu coração se arrasa, foi aquilo que eu ouvi, a minha passada fome em casa, o que eu andava para manter a ti? Agora não entendia, anjinho esta quadra, andavas para manter a minha, agora fiquei desconfiada, enviada o eixo da pátria, o povo esfomeada, porque o povo do anjinho, olhei num ferro de pra nada. Deve-me ter uma pancada, e também já o enganou, quando lá estavas esfomeada, não tirava os olhos do teu cu. Deixa de ser gavirua, este tem o nome de Ricardo, não olhaste para o meu cu, que homem mais descarado, mas este até já me interessa, e ele já é refumado. É para ti, é isto, Ricardo, é para ti, é isto, Ricardo, e vai ouvir um qualquer, olha se estás deformado, venha ela de onde vier, olha como lhe chega a dinheiro, te garante que já tens mulher. Mas vai ouvir um qualquer, está a calar o seu meu cano, olha quem eu tenho, o meu amor, não é como tu, percolhão, este homem é galhante, olha e de profissão, diz-me lá, na minha carne, oh, rapaz, é bom, não. Pode-lhe passar a mão, pode-lhe passar a mão, que somos tuandos verdadeiros, Diana, escuta esta, são tuandos bons cavalheiros, já que tu és um talhante, diz que é daqueles verdadeiros, corta-me a febre da Diana, e reparte-a-te um festeiro. Dá uns belos companheiros, dá uns belos companheiros, chega-te para aqui, oh, anjinho, agora tem este senhor, esquece-me do nome do rapazinho, que trabalha com informática, que se faça da ação, magrinho. Vou-te explicar no rachinho, vou-te explicar no rachinho, e comigo ninguém se mate, não acredito em no anjinho, não preciso de disquete, e este é dos que está magrinho, é dos que ficam na internet. Parece-te uma casseta, parece-te uma casseta, descobri já o teu truque, então é por isso, oh Pedro, estás a gostar do meu lugar, és como os rapazinhos novos, que faz filhos no Facebook. Mas aí tem que haver um truque, mas aí tem que haver um truque, há um sério e outro louco, ele faz filhos no Facebook, e ele chama um pai a outro. Este mundo anda louco, este mundo anda louco, eu vou entrar no margarinho, agora canta o próprio ritmo, que até é um bom moçadinho, na profissão heroísta, é um trabalho certinho, olha, pega-te a tua rua, levanta a gaita do anjinho. Não é preciso amiguinho, não é preciso amiguinho, e vós prestei atenção, para levantar a gaita do anjinho, e a navada pôs aqui a mão, e lhe vão-te dar um conselho, que és um lindo borrachinho, eu tenho o meu aparelho, acredito aqui no anjinho, e se as festas for demais, cresce-te com ela no focinho. Vai devagar, barulhinho, que não gostou a cantadeira, dar-me com ela no focinho, para o aluguelha-maneira, davas primeiro no Filipe, que é que está a tua meira. Agora falaste a meira, e agora falaste a meira, e te vejo o olho nu, ele não joga nessa equipa, joga em equipas como tu. Portanto digo-te ao Filipe, minha canta e de quieta, e eu até faço uma atrique, e ela é uma pateta, e pode estar à vontade, que já tenha fronteira aberta. Oh, que a viada é esperta, vou-te dizer companheiro, quando eu cheguei a esta festa, vi que o Filipe não era paneleiro, colhou-o logo para o meu cu, sem caras de puta lheira. Mas ele não foi o primeiro, mas ele não foi o primeiro, e era um homem inteligente, e eu sou o tipo verdadeiro, e sou um homem competente, agora me abraço ao Daniel, que é o vosso presidente. É um homem competente, mais um homem, que é o vosso presidente, e a minha mulher dele, bem-me ao meu cu, quem te paga, bem-me ao meu cu helo, não se melhorou, Tence mais cabelo na cabeça, do que ela tem na passarinha. Que é que a minha está vizinha, entre loiras e morenas, tenho a coisa carequinha, Entre boias e morenas É que hoje em dia não se usa cabelo Eu sou as mulheres governas Não preciso de lanterna Não preciso de lanterna Foi aquilo que eu ouvi Temos ali outro festeiro Está lá fora no meio-vai Olha, até eu já via Olha, até eu já via Não quero andar aos atacas O festeiro está ali Eu vou dar-nos de rematas Está parto de olhar para a Diana E para as mãos só falta o tomate Todo o dia é de esperar-te Todo o dia é de esperar-te Assim mesmo de repente Por vezes dizemos as meiras Mas gosto de nos ver contente Na vida é mesmo assim É cantar no improviso E depois de tanta pandemia Até faz falta este sorriso Mais uma vez para os festeiros Olha, a mim pouco me resta Trabalho um ano inteiro Para poder fazer uma festa E é um grupo de valor E é um outro tipo verdadeiro Eles batem de porta em porta E muito bem-sico é doido E agora a minha menina E com grande satisfação E ao toque da concertina Para que termine a campeão Para acabar o seu programa Que tens cara de sacana Para terminar a campeão A Diana é sacana Obrigado comissão Por trazer em cá a Diana Foi um gosto aqui estar Acredita e é verdadeiro Um beijinho que eu vou deixar Para a voz e para o companheiro Obrigado também ao povo Que nos discuta no terreiro Um tabu remate certeiro Um tabu remate certeiro E alguém tenho que falar Sei que o pleno é verdadeiro E a mim não me vai falhar Para o mar e para a música Criei essas palmas no ar Ah, algo que está a falhar Porque Deus deu-me este dom Também temos de falar Porque é do meu coração E pedir umas palminhas Ali para o Senhor do som Acaba na minha mão Acaba na minha mão E olhar faz bem como eu faço Para o povo do terreiro Um beijinho e um abraço E para terminar a ingleza E para terminar a ingleza Um excelente camarada Além de tocar a concertina Também canta a desgarada E agora é mesmo a dofim O anjinho do rotina Mais uma vez para os posteiros Cada um é gente fina Batei-me lá Batei lá essas palminhas Mas o pó que está com a concertina E aí A configuração